Gente, começando mais um vídeo aqui, olha lá aquele pôr do sol ali atrás, coisa maravilhosa que o Papai do Céu proporciona para nós todos os dias e estamos aqui no céu treinando e é isso, espero que esse vídeo aqui inspire em vocês, a gente vai mostrar alguns movimentos que a gente vai treinar aqui, tem pouca gente aqui no treino, mas o importante é treinar sempre colocando Deus na frente, então não deixe de agradecer a Deus por tudo pela sua vida, pelo treino que você dá, pelo seu emprego, pela família que está com você aí e é isso, beleza? Vamos colocar Deus na frente de tudo nas nossas vidas, Deus abençoe este vídeo, este treino, a vida de todas as pessoas que estão aqui assistindo, Deus, que o Senhor venha atingir cada uma delas, em nome de Jesus e cada movimento que a gente faça que seja para toda a honra e toda a glória do Senhor, Deus, para todos sempre, amém. É isso, gente, acompanha o vídeo aí e vamos que vamos! Tchau! 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 Boa noite. 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 Boa noite.